Bom dia, quinto ano! Tudo bem com vocês? Olha só, gente, hoje, quinta-feira, 5 do 11 de 2020, certo, meus amores? Olha só, vamos fazer a nossa correção, vocês lembram que Tiana trabalhou com vocês verbos que são conjugados na terceira pessoa do plural, pretérito. An. Algumas vezes, no presente, terceira pessoa do plural, fica An. No futuro, fica Tiana An. Lembram disso? Treinaram, gente. Então, vamos para a nossa correção. Tiana vai apagar, certo? E vocês irão colocar na página 253. Página 253, quesito 6, que diz assim. Coloque os verbos no futuro do presente do indicativo. Tiana, futuro do presente é algo que, após o discurso, será realizado. Então, um futuro bem presente, um futuro bem próximo, certo, turma? Então, então, diz assim. Letra A, B, C, D. Observem que está eles, que estão, né, nas letras. Eles, eles, eles e eles. Então, sabemos que, iremos conjugar os verbos com ão, porque está na terceira pessoa do plural. Eles cantarão, cantarão, certo? Eles cantarão. Eles cantarão. Fácil demais, gente. Eles dormirão. Eles dançarão. Dançarão. Eles beberão. 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 Certo? Viram, gente? Futuro do presente. Então, o futuro que irá se realizar após o discurso. Por isso que é futuro do presente indicativo. Eles cantarão. Eles dormirão. Eles dançarão. E eles beberão. Beberão. Certo? Tia vai apagar o quadro. E vamos para o quesito sete. Certo? Quesito sete. Letrinha A, B, C, D e E. A, B, C, D e letrinha E. E letrinha E. Gente, Tiana recebeu algumas atividades. Fiquei muito feliz em vocês ter realizado, né? Em ter realizado a tarefa, as tarefinhas. E eu pude perceber que estava correta. Estavam corretas as atividades que vocês me mandaram. Então, isso para mim é um bom sinal que vocês estão entendendo. Tá certo? Mas dúvidas, gente. Não deixem de perguntar. E durante o período do ano, do final do ano inteiro, né? Até a gente terminar, a gente vai ficar trabalhando os verbos, os pronomes. Então, não se preocupe. Não se preocupem que é natural a dúvida. É natural. Ah, tia, eu estou confuso no futuro do presente. No pretérito perfeito. É natural. Certo? Mas não se preocupe que vai passar os dias. Vamos praticar e vocês irão perceber que não é tão difícil. Tá bom? Vamos lá, gente. Diz assim, o sete. Complete as frases de acordo com o tempo verbal solicitado. Se for presente, você vai colocar a gente com A-M. A-M. Se for pretérito, vocês irão colocar A-M. Se for futuro, A-M. Certo? Vamos lá. Todos... Presente, né? Presente do indicativo. Presente. Todos dançam. Vocês apenas irão completar com A-M. Certo? B. As moças protegeram. Pretérito. Passou. Pro-te-geram. Certo? Passou. Protegeram. Os alunos futuro poderão. Os alunos poderão. Poderam. Os nadadores. O-O. Pretérito. Ganharam. Ganharam. Certo? E letra E. As cozinheiras colocam. Presente, gente. As cozinheiras colocam. Ok? Certo? Vamos seguir. No quesito oito, diz assim. Complete o quadro, conjugando os verbos na terceira pessoa do plural. No futuro, amanhã. E no ontem. Pretérito. Fácil. Demais. Conseguiram. Então, vamos lá. Tia vai apagar o quadro. Certo? Tia vai colocar aqui. Amanhã. E significa o que, gente? O amanhã. Algo que ainda irá acontecer. Futuro. Ontem. Ontem. Significa o que? Passado. Certo. Então, vamos ver como é que ficou. Diz assim. Ouvir. 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 No futuro. Ouvirão. Olha aí, ó. Ouvirão. No passado. Ouvirão. Os verbos do lado do amanhã, futuro, terminarão com ão. Os verbos ontem do pretérito terminará com ão. Certo? E vamos lá. Dançar. Dançarão. Ontem. Dançarão. Certo? Saí. Saí. Saíram. Saíram. Estão corrigindo. Pular. Pularão. Vamos lá. Vamos lá. Cantar. Cantarão. 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 Dormirão. Dormir. Dormirão. 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 O dia vai continuar em cima. Certo? Comer. Comerão. E comerão. Certo? Jogar. Jogarão. Jogarão. E jogaram. Certo, gente. Vamos ler como ficou os verbos conjugados nos tempos verbais. Ouvirão, ouviram. Dançarão, dançaram. Sairão, saíram. Pularão, pularam. Cantarão, cantaram. Dormirão, dormiram. Comerão, comeram. Jogarão, jogaram. Certo? Olha só, meus amores. Tiana, gostaria que vocês guardassem o livro de vocês e vamos praticar um pouquinho, certo? Eu sei que os tempos verbais a gente fica confusa, confuso ou confusa, né? Na hora da sua conjugação. Ok? Então, Tiana hoje separou a aula para que a gente pratique bastante, tá certo? Os tempos verbais. Ok? Posso contar com vocês. Olha só, gente. Os tempos verbais. Deixa a Tiana apagar aqui que a Tiana vai explicar para vocês. Olha só, aprendemos que os verbos são palavras que indicam ações, fenômenos da natureza, estado, certo? Mas também sabemos que os verbos, eles são conjugados. Presta atenção, tá? Não escreve. Presta só atenção na explicação, para que vocês possam relembrar. Os verbos, eles podem ser conjugados em três conjugações. Cuidado que não é os tempos que Tiana está falando. Está falando que os verbos podem ser conjugados em três conjugações. Primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Primeira conjugação, verbos Tiana terminados em ar. Andar. Certo. Segunda conjugação, verbos terminados em er. Ex-cre-ver. Verbos terminados em ir. Terceira conjugação. Exemplo. Dormir. Certo. Ok. Aprendemos, Tiana, que os verbos, tanto da primeira conjugação, segunda conjugação ou terceira conjugação, eles podem ser conjugados nos tempos verbais, que são presente, pretérito, ou passado e futuro. Certo. Podem, Tiana, ser conjugados nas pessoas e números. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Quando eu digo pessoas e números, eu estou dizendo que eu posso trabalhar. Eu vou trabalhar a conjugação com os pronomes. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Número que eu vou trabalhar no singular ou no plural. Certo. Deixa eu, Tiana, apagar o quadro. Ah, Tia, mas existe pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro do presente indicativo. Olha só, gente. É, realmente existe. Tiana já trabalhou com você, já explicou pra vocês que o pretérito perfeito é algo que aconteceu no passado, que foi concluído no passado. Pretérito imperfeito é aquele que, algo que aconteceu, uma ação que aconteceu no passado, mas, por conta de outra ação, não se concluiu. Certo. Futuro do presente. Futuro do presente, Tiana. É, algo que irá acontecer no futuro próximo. Logo após o discurso. Mas, o que é que Tiana vai fazer hoje com vocês? Hoje, vamos trabalhar só os tempos verbais simples. Presente, hoje, pretérito, ontem e futuro, amanhã. Vamos aprender a conjugar os verbos no presente, pretérito e futuro, certo? Usando os pronomes do singular e do plural. Ok, turminha. Então, o foco hoje é que vocês aprendam a conjugar os verbos nos tempos verbais corretos. Ok. Então, vamos apagar o quadro. E vamos lá. Agora, vocês irão pegar o caderno de vocês. Vamos colocar o cabeça. Escola Dinâmica Data 5 do 11 de 2020 Aluno ou Aluna Coloquem aí, quinto Pulei uma linha Certo? Vamos lá. Vamos treinar. Sublinhos, verbos Sublinhos, verbos e classifiquios E classifiquios Quanto ao tempo verbal Quanto Ao tempo Olha só, gente Olha só, gente Vocês irão ler a frase Irão destacar o verbo E irão dizer em que tempo verbal está Se está no presente No pretérito Ou no futuro Muito fácil Certo? Então Pule uma linha Letra A Gabriela Gosta 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 Gabriela Gosta De Desenhar Já Achei o verbo Então Apaga aqui Letra B Letra B Vamos lá Letra B Amanhã Por esse amanhã Eu já sei O tempo verbal Amanhã Eu irei Ao baile Fácil demais Amanhã Eu irei ao baile Em uma linha, tá, gente? De um para o outro Letra C O médico O médico O médico O médico Assistiu doente O médico Assistiu doente Esse assistiu Ele observou Acompanhou Certo? Significa Vou ler uma linha Letrinha D Um Deixa eu ver Gustavo Caiu De moto E aí, gente Vocês conseguem Identificar o verbo Vamos lá Diz assim Gabriela Gosta De desenhar Onde é que está O verbo Gosta Se a tia Ana Perguntasse Para vocês Gosta Vem do verbo Gostar 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 Faz parte da primeira Segunda Ou terceira conjugação Primeira conjugação Porque É um verbo Terminado em Ar Muito bem Mas Não é a pergunta Certo? Gabriela Gosta Gosta De desenhar E se gosta Está no presente No pretérito Ou no futuro Dia No presente Gosta Agora se tivesse Gabriela Gostava Ou Gabriela Gostará Ainda iria Acontecer Então Presente Amanhã Eu irei Ao baile Ó Esse amanhã Já matou O tempo verbal Amanhã Eu irei Ao baile Dia Irei Voltou Certíssimo Quando eu digo assim O médico Assistiu O doente O médico Assistiu Ele não está assistindo Ele não assistirá Ele assistiu Dia Assistiu E Pretérito Certo Quando eu digo assim Gustavo Caiu De moto Pretérito É muito fácil Não é pessoal Identificar o tempo Verbal na frase Eu digo que é uma Das atividades Mais fáceis Certo? Então Dia vai apagar O primeiro E vamos seguir Para o segundo Segunda Questão Vamos lá Segunda Questão Faça Como no Modelo Ponto Faça como no Modelo O exemplo é Vendeis 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 Vem no verbo Vendeis Vendeis Está na segunda Conjulgação Certo? Vocês irão fazer Conforme O modelo Tia vai colocar O verbo Você vai dizer De que verbo Vem Vai estar conjugado Você vai dizer De que verbo Vendeis Vem do verbo Vender Terminado em E Faz parte Da segunda Conjugação Certo? Letra A B C E letrinha D Vamos ver Amo Amo Partes Saí Sairei Sairei E Escrevestes Isso aqui é de acordo Com a pessoa Amo Se eu fosse colocar O pronome Quem vinha pra cá Tu amo Eu amo Tu partes Certo? Mas Não é o caso Ele pede Para que vocês Identifiquem De que verbo Ele vem E De que Conjulgação Fácil Vamos lá Diz assim Amo Vem do verbo Tia Ana Amar 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 Certo? Amar Faz parte Da primeira Segunda Ou terceira Conjugação Verbo Tia Terminados Em A Faz parte Da primeira Conjugação Certo? Certo Partes Vem do verbo Tia Ana Partir Partir Tia Ana Verbo terminados Em ir Fazem parte Da Terceira Conjugação Certo Sairei Sairei Vem do verbo Saia Sair Faz parte Da terceira Conjugação Fácil Também E Escrevestes Vem do verbo Escrever Verbo terminados Em ir Fazem parte Da Segunda Conjugação Ok Entenderam Gente Amo Vem do verbo Amar Primeira Conjugação Partes Vem do verbo Partir Terceira Conjugação Por que Terceira Conjugação? Verbo terminados Em ir Por que Primeira Conjugação Verbo terminados Em ir Escrevestes Vem do verbo Escrever E faz parte De Ana Da segunda Conjugação Ok Vamos agora Praticar Um pouquinho A conjugação Dos verbos Junto Com Pessoa E Número Vamos lá Te apaga Todo o quadro Coloque aí O terceiro Quesito Diz assim Conjugue Conjugue o verbo Vem do verbo Nos tempos Verbais Certo? A gente Vamos Conjugar Conjugue O verbo Vender Nos tempos Verbais Certo? O verbo Tiana Vender Vender Faz parte da Primeira Segunda Ou terceira Conjugação Segunda Conjugação Por que? Porque é um verbo Tiana Terminado em Er Certo? Então vamos fazer a tabelinha Presente Pretérito E Futuro Certo? Vamos colocar Os pronomes Quem são os pronomes Meus amores Eu Tu Ele Nós Vós Eles Não há necessidade De colocar Ele Ela Eles Elas Não precisa Vamos lá Eu Tu Ele Nós Vós Eles Certo? Não deu No seu caderno Para colocar ao lado Coloca Corrido Certo? Mas dá espaço Para não ficar muito Juntinho Eu Tu Ele Nós Nós Pós Eles Certo? Vamos lá O verbo Vender No presente Eu Vendo Tu Vendes Ele Vende Nós Vós Vendemos Vós Vendeis Isso Vendeis E eles Vendem Certo? No pretérito No passado Eu Vendi Tu Vendeste Ele Vendeu Nós Vendemos Vós Vendestes E eles E eles Venderam 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 Regrinha AM Certo? Futuro Eu Venderei Venderei Tu Venderás Ele Venderá Nós Eita, faltou acento aqui, tá gente? Nós Venderemos 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 Vós Vendereis E eles Venderão Venderão Certo? Gente, se vocês observarem Se vocês praticarem Vocês irão perceber Que sempre No presente Tia O eu Independente do verbo Tia Vai terminar com Eu vendo Eu canto Eu ando Eu escrevo Sempre vai terminar com Então vocês precisam Fazer essa associação Então Eu cantei Eu escrevi Então Observaram Então vocês precisam Apenas praticar Olha só Sempre No futuro Tia Independente do verbo Vai sempre terminar em Ei Eu Cantarei Eu Dançarei Eu Estudarei Sempre Rei Eu pularei Observaram Gente Então Ele O final Não Muda Gente O verbo Ele vai Ser modificado Mas observem O final Tu vendes Tu cantas Tu andas Sempre com esse Então Isso não quer dizer Que todos Irão Tiana Seguir A mesma regra Não Porque aqui Ele vende Ele canta Ele dança Vai de acordo Também Com o verbo Mas na maioria Das vezes Vocês irão Perceber Que o final Se repete Certo? Eu vendo Eu vendi Eu venderei Se fosse outro verbo Pular Eu pulo Eu pulei Eu pularei Observar O que Tiana Entender O que Tiana Quer dizer Gente Tu vendes Tu vendestes Tu venderás Tu cantas Tu cantaste Tu cantarás Observaram O final Então É fácil É questão mesmo De prática Certo? Meus amores Tiana vai deixar O quarto quesito Isso Quarto quesito Para que vocês Façam Conjugue O verbo Corretamente Tá certo? Então Tia vai apagar Aqui Então Tiana Vai apagando Aqui E o verbo Mais o enunciado É o mesmo Então coloquem aí Quarto quesito Tá gente? Conjugue O verbo Partir Certo? Partir Nos tempos Verbais Então Vocês já Façam aí A tabelinha Tiana Já fez aqui A gente Vai mudar Apenas O verbo Certo? Então Tiana Vai deixar O quarto quesito Conjugue O verbo Partir Nos tempos Verbais Presente Como é que ficaria? Eu Parto Pretendo Eu Parti Eu Partirei E aí vai gente Eu parto Eu parti Eu partirei Tu Tu Partes Tu Partiste Tu Partir Partirás Então aí vocês irão Seguindo Tentem fazer Tá certo? Mandem para Tiana Por favor É muito importante Vocês mandarem Para que Tiana Realmente Possa Entender E poder Ajudar Cada um Certo? Então onde é que A criança Onde é que Você está Com mais Dificuldades Tá certo? Um beijo Um ótimo dia Para vocês E até Semana que vem Porque para nós O Final de semana Chega na Quinta-feira Porque na sexta Tiana não tem aula Com vocês Um beijo E até a nossa próxima aula Tchau Quinto ano Tchau